Ok, eu já entendi. Você quer criar um canal no YouTube e tá buscando todo o conhecimento que pode gratuitamente pra ter resultado o mais rápido possível. Acertei? Bom, mas quem sou eu pra te ensinar a ter resultado no YouTube, não é verdade? Fala aí, pará, viva! Tudo numa boa, John Wayne por aqui. E caso você não saiba, eu comecei a minha jornada na internet em 2012, em um tempo muito mais difícil de você ter acesso à informação do que hoje. Em um tempo em que se falarem em trabalhar na internet, você era taxado como vagabundo, que você não teria resultado nenhum, as pessoas que você mais gosta desacreditando de você, dizendo que não é possível, onde se falarem em ser um YouTuber ou gravar vídeos pra internet era algo totalmente fora do normal. Hoje em dia a gente vê crianças pequenas com canais, crianças pequenas com milhares de seguidores no TikTok, no Instagram, no próprio YouTube, canais gigantescos. Hoje é muito mais comum a gente ver e entender a vida de um YouTuber de sucesso. Naquela época, na época dos dinossauros, a gente não tinha esse tipo de facilidade. E confesso pra você que de tanto dizerem pra mim que não iria dar certo e de tanto eu dar cabeçadas tentando fazer as coisas e não conseguir o resultado que eu esperava, eu acabei abandonando o meu canal por um bom período. O ano era 2017, a gente passava por muitas dificuldades financeiras, morando em outra cidade, chegando ao ponto de colocar a última xícara de arroz na panela, olhar um pro rosto do outro e eu e minha esposa sem saber o que fazer. Eu decidi voltar a trabalhar no mercado convencional, buscar serviço, prestar serviço pra outras pessoas e abandonei o meu canal por um ano. 2017 até finalzinho de 2018. Mas existe uma coisa no marketing digital que é quando você vê, você não consegue mais desver. Eu sabia que a internet poderia mudar a minha vida, eu sabia que os meus trabalhos online poderiam gerar um resultado pra minha família que eu jamais conseguiria em um emprego convencional. Até porque eu não tenho formação universitária, eu tenho somente o ensino médio e isso aqui na minha região e em qualquer região dificulta bastante o crescimento com o CLT, com o mercado de carteira assinada. Foi então no finalzinho de 2018 que eu decidi voltar ao jogo. Eu decidi que iria lançar um novo treinamento, iria gravar um novo produto, iria trazer esse produto pra internet. Programei tudo, defini a data, seria no dia 2 de janeiro de 2019 o lançamento de um novo treinamento que me colocaria de novo no mercado do marketing digital. Pra quem conhece da minha história, sabe que no dia 2 de janeiro de 2019 eu sofri a maior perda que um pai pode sofrer na vida. A questão é que depois que isso aconteceu, eu nunca mais fui o mesmo. Eu fiz uma promessa naquele dia de que tudo que eu fizesse eu faria o meu melhor. Passei pelo período de luto, desenvolvi outros projetos na internet, longe do meu canal, sem aparecer, sem o meu nome. Comecei a trabalhar e aplicar tudo que eu havia aprendido no YouTube em outros canais. Tenho esses canais até hoje, eu não mostro por uma questão de zelo. Mas a verdade é que de 2019 pra cá eu vivi única e exclusivamente dos meus ganhos online. Então a gente chega no ano de 2021, o mundo entra em uma pandemia, lockdown, todo mundo sem ter o que fazer, trabalhando dentro de casa. E eu vejo muita gente aparecer dizendo que é fácil construir um negócio digital, que é simples, que você pode baixar e subir vídeos e ganhar muito dinheiro, que você pode fazer o que você quiser, que não tem regra, que é muito simples, ganhe 3 mil reais por dia, 10 mil reais por dia. E não é assim. Isso mexeu muito comigo e eu decidi voltar a produzir conteúdo aqui no meu canal, que à época tinha seus 4 mil inscritos, todo mundo abandonado, o canalzinho tava paradinho. E eu decidi voltar a produzir conteúdo mostrando a realidade, mostrando o que de verdade funcionava e aplicando na prática e provando por A mais B, que é aquilo que eu ensino, dá resultados. Bom, desde essa volta se passou um ano e um pouquinho e foram mais de 31 mil inscritos aqui no canal e mais de 45 mil reais faturados, o que dá uma média de 4 mil reais por mês somente nesses últimos 12 meses. O que eu vou te ensinar aqui é que pra ter resultado no YouTube, a receita do sucesso é simples. Não é fácil de você aplicar, mas é simples. Você precisa escolher muito bem o nicho e produzir conteúdos que solucionam os problemas dessa audiência. E de verdade, cara, eu não tô aqui pra prometer uma jornada fácil pra você. Eu tô aqui pra prometer um caminho possível de você conseguir resultados. Como eu falei, crescer no YouTube depende exclusivamente de você escolher um nicho e resolver os problemas da sua audiência. E mesmo que você tenha um canal de games, mesmo que você tenha um canal de entretenimento, um canal de culinária, você arrancar o sorriso do rosto de alguém ao final do seu dia ou você ensinar algo novo pra sua audiência é resolver o problema dessa pessoa. Bom, e eu transformei esses 10 anos de vivência aqui dentro do YouTube de aprendizagem em um treinamento chamado Academia do YouTuber. Tudo que você precisa saber pra criar, crescer e monetizar canais no YouTube está dentro desse treinamento, dividido em 9 módulos e mais 8 bônus especiais que vão te ajudar praticamente a pegar na sua mão e te levar até o resultado. Só tem um detalhe, eu não posso fazer por você. Eu posso dizer pra você o que fazer, quando fazer, por que fazer. Mas o fazer é com você. Você vai precisar aprender e aplicar todo o treinamento da academia. E justamente por isso que a academia não é entregue toda de uma vez um conhecimento despejado em cima de você. O que você vai ter acesso é dividido módulo a módulo. Você vai recebendo por partes o treinamento pra que você consiga ir colocando tudo em prática. Tem um plano de ação específico dentro da academia pra você aplicar no seu dia a dia. E tem um outro detalhe. Um dos bônus, um bônus extra que nem tá na lista de bônus da academia, são chamadas mensais com os alunos. Eu me reúno com a turma em um ambiente controlado e eu tiro todas as dúvidas que você vem tendo sobre o treinamento. Chamadas exclusivas comigo. Só por isso eu poderia cobrar muito dinheiro. John, mas pra ter acesso a tudo isso, pra ter acesso a todo esse conhecimento, com certeza isso deve custar muita grana. Calma, fica comigo que eu vou te mostrar o que tem dentro da academia, o que você vai ter acesso e depois a gente fala de preço. Porque o valor, certamente, você já identificou que é muito maior do que o preço que eu vou falar daqui a pouco. Bom, essa aqui é a área de membros da academia do youtuber. É o que você vai ter acesso assim que você adquirir o treinamento. E aqui a gente dividiu o conhecimento nos nove módulos e também nos oito bônus entregues pra você. O primeiro módulo é o módulo de mindset, de mentalidade. É o passo antes do primeiro passo. Você precisa assistir esses vídeos. Mesmo que você já tenha um canal, eu recomendo que você assista. Depois a gente vem no módulo dois com o planejamento. Por onde você pode começar? Aqui eu falo sobre escolha de nicho, sobre cronograma, sobre os tipos de canais, vantagens e desvantagens do canal youtuber e do canal dark. Eu falo sobre todos eles aqui. Depois a gente tem o criando um canal no módulo sete. O passo a passo, a mão na massa realmente. Criando conta no Gmail, criando conta no YouTube, configurando o canal da forma correta, criando identidade visual pro canal. Tá tudo aqui nesse módulo três. No módulo quatro, roteiros magnéticos. Um dos maiores segredos pra você crescer o canal no YouTube é retenção. E um dos maiores segredos pra ter retenção são os roteiros. Então você precisa entender como que se cria roteiros que engajam, que fazem com que a audiência permaneça dentro do canal. E é isso que eu mostro aqui no módulo quatro. No módulo cinco, a gente tem o SEO. Eu vou ensinar você a posicionar os seus vídeos à frente das buscas. E é assim que você tem o start inicial do seu canal antes de atingir o que eu chamo de atingir o orgânico, que é ter o YouTube recomendando os seus vídeos. Você precisa entender muito bem de SEO e praticar estratégias de otimização pra mecanismos de busca. Assim o seu canal, mesmo que pequeno, consegue visualizações. E depois que você tem visualização e retenção, o YouTube começa a recomendar você. Pra você ter visualização, você precisa do nosso módulo sete, que é o módulo aumentando o CTR. Eu ensino as práticas pra você conseguir mais cliques, seja com a sua thumbnail, com o seu título, e também o outro segredo que eu falo dentro do módulo. A gente tem também o módulo seis, que é o módulo do algoritmo. Eu vou decifrar pra você e vou mostrar que o algoritmo não é tão temível assim como a galera pensa. No módulo oito, é o nosso módulo Dark Money, onde eu vou ensinar você a criar o seu canal Dark. E eu falo sobre vários tipos de canais Dark aqui. Falo sobre o conteúdo repetitivo, o conteúdo reutilizado. Eu ensino você técnicas de gravação e narração de vídeos. Ensino você todo o processo de edição de um vídeo pra canal Dark, que não tem perigo de você não monetizar. Tá tudo aqui dentro do módulo Dark Money. E no módulo nove, eu vou ensinar você a monetizar o seu canal. Tudo que você precisa saber sobre monetização vai estar aqui. Vou falar sobre programas de afiliados, vou falar sobre criação de produtos próprios. Vou falar sobre as monetizações do YouTube. Como que você consegue fazer pra ter mais ganho com o seu canal. Tá tudo aqui dentro desse módulo. Depois, o primeiro bônus que a gente tem é o bônus de edição de vídeos. Eu vou ensinar você a editar os seus vídeos. No bônus dois, eu vou ensinar você a criar lives que realmente engajam. Que realmente atraem a sua audiência e que fazem as pessoas permanecer assistindo. No bônus três, eu vou ensinar pra você o que é um hype. Como pegar o hype no tempo certo. Tá tudo aqui dentro desse bônus. No bônus quatro, eu vou falar um pouco sobre cross-plataform. Sobre você construir audiências em outras plataformas também. E a importância disso. No bônus cinco, um arsenal criativo. Botões, transições, vários elementos pra você utilizar nas suas edições. Vão estar aqui. E no bônus seis, eu tenho aqui a gravação das chamadas com os alunos. Todas as chamadas que acontecerem com as turmas vão ficar gravadas aqui. O bônus sete é um bônus do meu querido amigo Bassani. Alex Bassani. Onde ele vai ensinar a editar vídeos pelo celular. Seja pra canal Dark ou pra canal onde você mostra o rosto. E o bônus número oito são aulas com o meu irmão, que é Thumb Maker profissional. Ensinando você a criar thumbnails no Photoshop. Tá, John, eu entendi. Legal, tem muita coisa boa dentro da academia. Mas quanto eu vou ter que pagar pra ter acesso a tudo isso? Bom, eu poderia de verdade cobrar por tudo que tem aqui dentro da academia. E por tudo que ainda vai ter. Você vai ter acesso vitalício a isso aqui. E você não vai ter que pagar nenhuma atualização anual. Você comprou o curso uma vez. Você tem acesso ao curso pra sempre. E ainda tem direito às atualizações. Todos os vídeos novos que eu for colocando dentro da academia. Você vai ter acesso sempre. Eu poderia cobrar tranquilamente R$1.997 por tudo isso aqui. E estaria dentro do preço. Mas de verdade isso iria criar uma barreira, né? Eu tenho certeza que você entendeu o valor de tudo que tá ali. Você sabe que vale tudo isso. Mas você fica pensando, cara, eu não vou conseguir entrar. Infelizmente tá muito alto pra mim. E eu sei disso. Eu conversei com alguns amigos meus. Com alguns especialistas em YouTube. Com a galerinha que eu conheço. E eles me falaram, John, você tem que cobrar pelo menos R$497, cara. Tem muito conhecimento aqui. Tem muita coisa boa que você ensina. E é o mínimo que você pode fazer R$497, e não menos do que isso. Mas eu conheço a minha audiência, cara. Eu sei que são imparáveis como eu. Pessoas que não desistem dos sonhos. Pessoas que enfrentam as dificuldades da vida. Mas que muitas vezes a vida impõe muitas dificuldades. E pensando nisso, pensando em você. Eu decidi que iria colocar o preço. E estabilizar o preço da academia. Em 12 vezes de R$19, com R$78, ou R$197 à vista. É, cara. Você ouviu bem. Todo o conhecimento que tem dentro da academia vai estar disponível para você por menos do que uma pizza por mês. 12 vezes de R$19, com R$78. E eu confio tanto no que tem dentro da academia que eu ainda te dou 7 dias de garantia. Se você entrar dentro do treinamento e não gostar da minha didática, não gostar do jeito que eu ensino, você solicita o reembolso e eu devolvo o dinheiro para você. Você tem 7 dias para assistir aos vídeos e aos módulos que vão estar disponíveis. Lembrando, a academia é entregue em partes justamente para você aprender e aplicar. Não é um curso para você maratonar. Não é Netflix. Não é série para você assistir, sentar comendo pipoca. Não. É para você sentar, assistir com caneta na mão e já sair para aplicar. Agora tem um detalhe, né? Lembra que eu não posso agir por você. Eu vou dizer o quê, o porquê, o como e o quando. Mas o fazer é com você. E é nessa hora que você precisa fazer alguma coisa. Que é clicar aqui no link que está na descrição para adquirir o treinamento, para se tornar meu aluno e aí a gente se vê lá dentro da academia. Vai lá, clica aí, preenche os dados e a gente se vê no treinamento.